Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, olha que lindo que está o pé de maracujá. E gente, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do meu quintal, um tour pelo meu quintal. E vou mostrar para vocês um pouquinho como que está, mostrar as minhas plantinhas. E espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom gente? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do meu canal, tá bom? Então é isso gente, quero agradecer a todos, tá? Pelo carinho. E lembrando gente, que eu e meu esposo tem um canal Mari e Cláudio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês estarem indo lá, se inscrevendo e acompanhando a gente também por lá. Porque alguns vídeos que eu não for postar aqui, vai ser postado lá no outro canal nosso, tá bom gente? Então, vou deixar o link para vocês, para vocês estarem indo lá no canal Mari e Cláudio, tá bom? Se inscreve lá também, gente. Beijão! Pessoal, aí eu vou mostrar para vocês, mas é só aqui ao redor da casa mesmo, tá? Só o quintal mesmo aqui perto da casa, porque aqui a nossa roça é 2 hectares, né? Que equivale a 20 mil metros. Aí eu vou mostrar só mais aqui o quintal mesmo aqui ao redor da casa, para vocês verem um pouquinho, tá? Porque tem gente que já pediu para mostrar um pouquinho assim das minhas plantinhas, né? Mas só que eu não tenho muita plantinha ainda, gente, que eu estou começando agora, né? Também. Então, não tenho plantinha ainda. Só tem um pouquinho, mas os pouquinhos que eu tenho aqui eu vou mostrar para vocês. Já vou falando logo aqui para vocês também, que a gente gravou um vídeo mostrando para vocês Quando a gente estava plantando coqueiro aqui nessa entrada aqui, ó Aí foi 9 coqueiro, né? A gente plantou um pouco aqui desse lado e um pouco desse outro lado aqui Só que aí vocês sentiram falta, né? Nos vídeos também que a gente vai gravando e vocês perguntaram O que aconteceu com os coqueiros, né? Que vocês não conseguiram ver nos vídeos, né? Então, eu vou mostrando aqui para vocês E os coqueiros, gente, a gente foi colocar um adubo Aquele adubo que chama ureia Porque a gente viu uns vídeos, né? O pessoal falando que podia colocar para poder crescer mais rápido Aí a gente colocou, só que a gente não colocou pertinho Tem gente que pode pensar que a gente colocou pertinho Mas não, que a gente soube usar, tá, gente? Porque você tem que colocar... Não pode colocar na raiz Você tem que colocar mais, assim, mais ao redor Não pode colocar lá pertinho, sabe? Mas só que a gente fez isso Só que... Aí depois começou a morrer todos os coqueiros, gente Ó, tá vendo? Então, nessa fileira aqui só tem esse daqui E esse outro aqui, ó Tá vendo? Só que ele estava bem grande, gente Ele já estava bem grandinho Aí a gente colocou esse adubo E ele morreu Aí agora que ele está ficando bonitinho Aí foi nove coqueiros Então só tem três agora Aí agora que está ficando bonitinho A gente está crescendo de novo Aí a gente vai ter que comprar mais depois para completar Que era até lá na frente E do outro lado também Ali do outro lado tem... Tem só um também Aí... Aí a gente foi... É... A gente falou com os vizinhos, né? Que a gente jogou esse adubo e... E morreu Matou os pés de coqueiro E o tio do meu esposo também falou para ele A gente contou para ele também E ele falou que... Aqui, gente A terra, ela já é muito boa A terra que não precisa desses adubos Então o adubo que você pode colocar É só a torta de mamona, né? A palha da mamona E esterco A terra que não precisa desses adubos químicos Aí, então, acabou matando os coqueiros Tudo Então agora só tem esse daqui, ó Que está bonitinho Está soltando folhinha agora Mas ele estava bem grande, gente Ele estava bem mais grandinho Aí agora que ele está soltando as folhinhas E esse outro aqui, ó Está vendo que agora que ele está ficando bonitinho também Aí desse lado aqui, então, só ficou esses dois Aí tinha morrido tudo, né? Aí os que viveu Foi só esse daqui Esse que eu mostrei agora para vocês E o que está daquele lado ali, ó Aí tinha os coqueiros Eles vinham até aqui na frente E... E desse lado aqui também, ó Era carreirinha assim, ó Era para estar tudo bem maior do que esse daqui, gente Bem maior E era para estar tudo bonitinho assim, ó Aí a gente ia passar aqui na estradinha aqui, né? Ia passar no meio dos coqueiros Só que infelizmente, né? Não deu certo Aí o tio do meu esposo falou que a terra aqui é muito boa Ele não precisa desses adubos Aí desse lado aqui só ficou esse também Só que estava bem pequenininho, gente Não tinha nada praticamente Estava... Tinha morrido totalmente Aí agora que ele também está bonitinho, ó E começou a crescer Aí aqui não tem muita coisa para mostrar, não Aqui é onde eu vou Estou plantando as minhas plantinhas Eu tenho essa plantinha Não é muita coisa, não, gente Mas Com fé em Deus Daqui um dia eu vou encher aqui De plantinha, ó Aí aqui tem A minha 11 horas Está cheia de matinho aqui, ó Aqui ela está bonitinha Aqui eu tenho outra 11 horas Aí eu vou plantando, gente Tudo aqui, ó Minhas plantinhas Aí eu vou mostrar para vocês Igual eu falei, só mais aqui, né? Ao redor Para vocês verem Aqui é frente da casa Aqui Desse lado aqui É as plantações, gente Então eu não vou mostrar muita coisa Porque vocês já viram também, né? Aí aqui Cercadinho aqui É os coentros Aqui eu tenho Essa plantinha aqui Que eu não sei o nome dela Ela é bem bonitinha Olha Tenho essa daqui Que eu tive que cercar Porque as galinhas Estavam acabando Com a minha plantinha Olha que bonitinha Que ela está Ela já deu umas mudinhas Embaixo Aí eu já Tirei, ó É orelha de elefante Essa daqui Aqui Eu tenho essa daqui Aí tem outras Dessa que eu mostrei Para vocês aqui, ó A outra está mais bonitinha Porque essa daqui Ela está pegando sombra nela Eu acho que ela gosta Mais de sol Aqui tem outras Dessa aí Que eu mostrei Para vocês agora também Aqui, ó E tem outra também Ali mais na frente Vou ter que virar um pouquinho Por causa do sol Aqui eu tenho Essa outra plantinha Eu coloquei o pneu ali, ó Já ficou bem bonitinho aqui Aqui eu tenho Minha florzinha, gente Eu acho que ela é muito linda Ela é muito fofinha Essa daqui é a vinca Ela nasceu aqui, gente Não fui eu que plantei, não Ela nasceu aqui Eu fiquei muito feliz Porque eu amo Essa plantinha aqui, ó Aí ela já está dando Aqui, ó As bajinhas, né Para dar A sementinha Aí depois Quando tiver sementinha Eu vou pegar Eu vou plantar Aí eu vou fazer Um canteirinho dela Vai ficar bem bonitinho E aqui tem outra Dessa daí Que eu mostrei Para vocês Olha os passarinhos, gente Esqueci o nome deles É... Acho que é Que é esse passarinho Preto Não sei Esqueci o nome dele Agora Aí mostrei aqui Para vocês Nessas plantinhas aqui Aí seguindo Para cá Aí tem essa parte aqui Daquele lado de lá Que vocês estão vendo É as laranjas E as mexericas Que eu já mostrei também Para vocês Em outro vídeo Aqui tem Pé de Joar Aí essa outra Eu esqueci o nome dela Aí a gente começou ali, gente Ó O vídeo Aí agora Vindo para cá Eu tenho essa plantinha aqui Ó Ô, gente Mas Eu estou ruim Para decorar o nome Das plantas Essa daqui, gente As galinhas Tinha acabado com ela Esses tempos agora Aí agora Que ela está ficando bonitinha Soltou as folhinhas de novo Mas as galinhas Tinha Feito a festa aqui, ó Aí agora Que ela está ficando Bonitinha de novo Já tem as florzinhas Olha que bonitinha Aqui tem uma rede Aqui tem um banquinho E essa mesa aqui Que a gente gosta De ficar aqui também O balanço Que a gente gravou Para vocês Ó O pé de Joar Nessa parte aqui Que eu mostrei Para vocês já Que eu falei agora Que é As laranjas E as mexerica Mesmo que eu solto As galinhas agora Aí Vindo para cá Vamos lá Que eu vou mostrar Para vocês Como que é Aqui no fundo Gente Eu vim dali Só que aí O sol estava Batendo Aí eu Vim para o lado De cá Aí aqui Tem esse pano Essa coxa Gente Vermelha ali Porque eu estava Usando fogão de lenha Aí o sol Estava mais forte Hoje E estava Batendo sol Ali Aí a gente Colocou ali Mas já Era para ter tirado E não tirou não Depois a gente tira Aí vocês viram Lá na frente Lá da casa E aqui É o fundo Que é a porta Da cozinha Aí aqui Tem Quintalzão Aqui Ó Mesmo que eu solto As galinhas Só que elas ainda Estão Ali dentro Do cercado Ali umas baguncinhas Que a gente tem que levar Para o lixão Que é As latas velhas Essas coisas Que a gente tem que levar Para lá A gente juntou ali Para levar Aqui Nesses matinhos Aqui É um pé de manga Que tem ali Está pequenininho ainda Aqui é a graviola A cerola ali Ó Então aqui É o fundo Que dá a casa Né Da porta Da cozinha Tem umas baguncinhas Ali também Que tem que arrumar Ali tem As canas Aí gente Aquela hora Eu ia Vim mostrando Para vocês Por aqui Tá vendo As plantinhas lá Que eu mostrei Para vocês Aí eu ia Vim mostrando Por aqui Só que aí O sol estava Batendo E eu tive que Ir por lá Mas agora Eu vou voltar Aqui para mostrar Para vocês Rapidinho Aqui tem muita coisa Se não mais Eu vou plantar Mais plantinha Também Aqui o tanque Tem umas coisas Ali As bagunças Ó Aí a gente Veio dali Daquela estradinha Ali ó Aí eu mostrei Essas plantinhas Aqui para vocês E fui Para o lado De lá Aí ali tem O pé de chuchu Quer ver O sol vai bater Os pintinhos Tá tudo ali Ciscando ali Nas paia De cana Deixa eu aqui Mostrar para vocês Minha esposa Falou que isso aqui É o Pássaro preto Eu perguntei Para ele agora Tá tudo cantando Gente Olha que linda A cantoria deles Oi gente Que maravilha De Deus Tudo cantando Gente Tô entrando aqui No meio das canas Ai gente Boou tudo Que lindo Nossa Ele é muito bonitinho Aqui é um pé De eroeira Gente Só que não é nosso não Aqui já pertence Ao vizinho Tá do lado de lá Mas nós tem Acho que Uns duas ou três Ali no fundo Da nossa roça também Ai que bonitinho Ali onde eu comecei Gravando para vocês Os pés de mamão Meu Deus Pindinho Tava tudo aqui Olha que bonitinho Tudo correndo Igual falei para vocês Gente Eu não tenho Muitas Plantinhas Ainda Né Tô começando agora Mas Mas Desde daqui Uns dias Vai estar Cheio de plantinha Ai essa daqui Aquela que eu mostrei Para vocês Já A vinca Ela é linda demais Gente Essa planta E tem ela De várias cores Tem ela Branca Tem um vinho Um roxo Bem escuro Um vinho Tem muitas cores Dela Ela é bem bonitinha Aí aqui Depois eu vou Pegar a sementinha Dela Igual falei para vocês Para me Plantar Ela é linda Gente Aqui uma Aqui Uma florzinha Que vai abrir Muito lindinha Ela Então gente Eu já vou Finalizar o vídeo Aqui para vocês Vocês já viram Um pouquinho aqui Né Do quintal E espero muito Que vocês tenham Gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Ativem o sininho Das notificações E compartilhe o vídeo Tá bom gente Então pessoal Um super beijão Para todos vocês Muito obrigada Pelo carinho de todos Fiquem todos com Deus Tchau tchau E até o próximo vídeo